Áudio Mix vs Work Show, rapaz! Ficou sério o negócio! Gira a vinheta! Outro e bonito! Bom, eu sou o Melhor do Bem que Tudo. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu sertanejo. O canal mais sertanejo do Brasil. O vídeo está bom, rapaz! Aguarda aí, antes de começar o vídeo, a gente vai passar essa indicação pra vocês, que esses meninos são bons e a gente quer a ajuda de vocês pra irem lá no vídeo dos meninos, comentarem e tudo mais. Antes de tudo, escuta um pouquinho aí da música dos meninos Lucas e João Marcos, rapaz! A moda Derramado, boa demais! A gente vai colocar o link na descrição. Os Meninos é de Jares, do interior de São Paulo. A gente vai colocar o link aqui na descrição e nos comentários pra você ir colocar hashtag VimPeloCanalTV, meu sertanejo, rapaz! É isso aí, gente! Dá essa força pros meninos e fala que veio do nosso canal porque você sabe que a gente só indica coisa boa pra vocês. Exatamente! E a gente também tem que apoiar o pessoal que está começando, né? Então vai lá, apoia os meninos, deixa o dedo no like lá no canal dos meninos. Vamos colocar aqui o Instagram também deles. Você vai entender agora que o negócio está feio entre áudio mix versus a work show. Nunca foi bonito, mas agora, gente, sabe aquela coisa feia que você não inventa nem olhar? Meu Deus do céu! Você vai entender o porquê, o que está acontecendo. Então já deixa o dedo no like, se inscreve no nosso canal que a gente vai bater 240 mil inscritos. Vamos bater aí 250 mil inscritos. Já, já! E segue a gente lá no Instagram. É, pessoal, todo mundo já sabe que existe ali uma rixa... É normal! Uma rixa entre a work show e a áudio mix. Isto porque eles são os dois maiores escritórios da música sertaneja no Brasil. Tem a reza lenda que quem entra na work show ou quem entra na áudio mix está estourado. A gente sabe que isso é uma grande mentira, porque tem uns negocinho lá que não agrada todo mundo. Porém, são, assim, o nome peso da música sertaneja. Exatamente! E é normal ter a rixa, né? Porque são os dois grandes escritórios e tudo mais. A gente sabe que o Vila Mix é um festival da áudio mix. É um festival de música com os artistas da áudio mix. E a work show também tem um festival chamado festeja, que estava meio em baixa, né, nesses tempos. Nosso último festeja foi em 2016, aqui em São Paulo. Depois disso a gente não viu mais. Só que agora parece que está voltando aos poucos. E aí, o Gustavo Lima, que também já foi da agenda da work show, agora ele voltou para a áudio mix e está lançando aí o seu projeto Boteco, que é onde ele faz os shows, cantam só sucessos do Gustavo Lima. É tipo um show premium do Gustavo Lima. E agora, gente, veio a história, o momento. Vocês já viram o vídeo que a gente colocou aqui no canal do Gustavo Lima? Ele estava triste, né? Ele ficou revoltado, rapaz. E as pessoas não estavam entendendo o porquê, né? A gente tinha algumas evidências que a gente colocou lá, que deu aquela treta com o Safadão e tudo mais. Porém, o bichinho estava bravo por quê, rapaz? Porque a festeja, que é da work show, né, que é da Som Livre, marcou no mesmo dia em Brasília, no dia 12 de outubro, o Festeja Brasil, que é aquele especial fim de ano da Globo, né? Que eles gravam para produzir no final do ano e tudo mais. E vai ser no mesmo dia, no mesmo lugar, rapaz. Estádio Mané Garrincha, que é lá em Brasília, no mesmo dia, no mesmo horário, provavelmente, porque o Gustavo Lima deve começar à noite o show dele e o festeja durante o dia. Mas assim, gente, se eu for no festeja, eu não vou ter força para ir no show do Gustavo Lima depois. Então, ou você vai em um ou você vai em outro. Só que o Gustavo Lima já tinha confirmado o boteco no mesmo lugar antes, né, bem antes do festeja. Então, o festeja vai ser assim, ah, vai ter o show dele? Quem liga? Vamos fazer... É aí mesmo. A disponibilidade do local vai ser a seguinte. O festeja vai ser dentro do estádio mesmo e o Gustavo Lima vai fazer o show dele na parte ali, acho que coberta. A parte externa. A parte externa, porém, coberta do estacionamento do estádio. Exatamente. Eu tenho uma imagem ilustrativa aqui que não mostra se vai ser naquela parte do DVD do Henrique Juliano e do Diego Vitor Hugo ou se vai ser no estacionamento mesmo, saca? Eles não confirmam isso, mas vai ser do lado de fora do estádio. E no boteco vai ter as seguintes atrações, além de Gustavo Lima, lógico que ele vai cantar ali às três horas de show, que é normal, do boteco. Gustavo Lima vai ter Xan de Avião, Simone Simaria e Gustavo Mioto, rapaz. Xan de Avião é da Audio Mix, né? Simone Simaria também. Simone Simaria também. Gustavo Mioto não precisa de escritório. Exatamente. E no Festeja Brasil vai ter as seguintes atrações. Mayara e Maraíza, Hugo e Guilherme, Michel Teló, Zenete Cristiano, Marília Mendonça e Diego e Vitor Hugo, rapaz. Então eles estão vindo pesado mesmo. Se você for comparar, é lógico que o Festeja sai na frente mil vezes a mais que o boteco. Lógico que Gustavo Lima está no auge, mas se você for parar para pensar, o Gustavo Lima é três horas ali. Se você for pegar o Festeja, meu, é uma pancada atrás da outra. O Guilherme, pancada, Diego Vitor Hugo, pancada, Marília Mendonça, Mayara e Maraíza, Zenete Cristiano. É muita gente, sabe, para bater de frente com o Gustavo Lima. Fora disso, o boteco, ele passou alguns valores aqui que eu vou confirmar para vocês. O ingresso mais barato do boteco é R$90,00, que é o ingresso apelido carinhoso, a meia. E o mais caro é R$360,00, que é a parte do embaixador. Essa parte é pagamento inteira, né? Meia fica R$180,00. Porém, esses valores não é para open bar. É só na questão de localização, para você ter uma vista melhor do palco, certo? Conforto. Exatamente. E? O Festeja já veio para bater forte mesmo, porque pega essa sintonia aqui, rapaz. O mais barato é R$20,00, que é a cadeira superior. Beleza, aí não é open bar. Mas começa no open bar, na cadeira inferior, R$90,00 já é open bar. Cerveja, água e refrigerante. Então você já está tranquilo para tomar cerveja o dia inteiro ali, assistindo todos os shows. Então compensa muito mais. O mais caro, já vamos para o mais caro aqui, Festeja Premium, que está R$360,00, o mesmo valor que o Gustavo Lima. A meia está o mesmo valor que o Gustavo Lima, que é o lugar mais top do lugar. E é open bar de cerveja, água, refrigerante e vodka nacional. Então, no final das contas, Festeja veio mesmo para bater Gustavo Lima. Eu gosto muito de Gustavo Lima, mas se fosse para escolher, eu escolheria Festeja. Uma é que é open bar da Gastamento e outra que você vai assistir muito mais shows legais. Porque eu, particularmente, não gosto muito de Xande Avião, não gosto de Simão de Simara. O Gustavo Lima tem um repertório legal. Agora, se você for pegar o Festeja, pelo amor de Deus. E para a gente que já foi no Vila Mix esse ano, a gente já compensaria muito mais o Festeja, porque é muito mais difícil encontrar vários artistas da Work Show um dia só. Vila Mix tem todo ano ali, tem nas capitais e acabou. E assim, gente, dá para ver que o negócio veio para enfrentar mesmo o Audio Mix e o Gustavo Lima. Porque, gente, eles fazerem os ingressos quase com o mesmo valor e open bar no mesmo dia, no mesmo lugar, no mesmo horário. Vamos colocar o mesmo horário também, porque quem vai para o Festeja... Ninguém consegue ir nos dois ao mesmo tempo. Eu duvido que isso vai acontecer. Então, assim, imagina o estádio. Vai ter que montar uma estrutura só para o boteco, uma estrutura só para o Festeja. Imagina o som alto dos dois lados. Um competindo com o som mais alto que o outro. É um cenário... Chega a ser ridículo, né? Chega a ser ridículo, é. E é claro que nessa história, não estou defendendo totalmente o Gustavo Lima, porque ele não está pagando para defender, mas ele está certo. Está certo. Porque ele confirmou antes. Ele anunciou antes e tudo mais. Por isso que é válido a revolta que o Gustavo Lima teve. E o Festeja, se fosse mesmo a fazer nesse dia, poderia fazer em um outro local. Exatamente. Eu acho que ele é mais bonito para o Festeja. Marca para outra polícia. Já que é especial de fim de ano, marca para outro mês. Marca para outra semana. Pode até ir para outra semana. Porque se a pessoa quiser, pode ir nos dois. Mas marcar no mesmo dia, rapaz? No mesmo mês? É, é zoado. É sacanagem, rapaz. Ficou zoado. Comenta aí o que vocês acham. Pegar pesado mesmo no Gustavo Lima. Depois o povo fala, você só defende o Gustavo Lima. Pô, o cara está certo, cara. Não tem o que falar. Por isso que ele fez aquele vídeo falando que queriam boicotar ele. Porque realmente, gente, isso foi um boicote. Exatamente. É difícil. E open bar não tem como. Eu, por exemplo, se eu trabalho o mês inteiro para pagar um dia de lazer, eu vou querer pagar um dia de lazer que eu tenha bebida gratuita, que eu pague menos e beba mais. Enfim, é isso. Não tem como competir. Comenta aí, galera, a opinião de vocês. O que vocês acharam. Deixa o dedo no like aí, rapaz. Pelo Gustavo Lima, porque nessa ele está certo, rapaz. Se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram. E você, iria no festeja ou iria ao boteco? Verdade. Comenta aí o que a gente quer saber. Tchau. Obrigado. Aperta no botãozinho vermelho aí, rapaz. Uh! Aperta no botãozinho vermelho aí.